Um parque novo merece um site novo, não é mesmo? O Parque da Ciência Butantan está em processo de modernização e irá reabrir as suas portas logo, logo. Mas o seu novo site já está no ar! Acessando parquedaciencia.butantan.gov.br você poderá planejar a sua visita com antecedência, inclusive excursões para escolas e grupos, além de conhecer detalhes das mais de 20 atrações do parque, entre museus, viveiros e construções históricas. Prepare-se para a reabertura do parque acompanhando notícias, tirando suas dúvidas e traçando um roteiro na nossa nova página, para que o seu passeio seja o mais proveitoso possível quando a hora chegar. Nos vemos em breve!